Salve galera do Clash Panettinária com mais um vídeo aqui para o canal de The Scepter galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje vou trazer para vocês aqui o mapa tubulação beleza vamos lá para a gente descobrir aqui como funciona e explorar aqui este local que galera tá faltando aqui para eu trazer para vocês já tenho gravado tá esse mapa aqui ponto de controle alguns outros aqui também que eu vou estar trazendo para vocês beleza esse daqui também muito bom ponto de recebimento C3 tá e tô esperando esse daqui tá galera eu fiz umas estratégias muito monstro aqui cara só que faltam 59 horas para arrebentar então vai demorar um pouquinho para eu estar trazendo aguardem e o próximo mapa que eu vou trazer vai ser esse aqui da mina vamos entrar aqui para a gente poder já agilizar esse procedimento aqui beleza galera e chegamos aqui o que eu gosto de fazer sempre já ir limpando o local todo tá vamos já começar por aqui depois a gente vai para a parte abaixo certo vamos limpar essa parte de cima aqui primeiro ver se a gente encontra aqui os inimigos tá vendo já tem um aqui e nem viu a gente o George é vamos fazer eliminação de tudo aqui opa vamos coletar os recursos o que eu gosto de estar fazendo também galera é deixando os itens sempre no baú aqui aqui para no local e depois eu pegando já deixa aqui tá ok certo para o baú aqui continuar aqui tem outro javali local é bom aqui para pegar garras beleza né de javali aqui tá dando sorte de estar encontrando beleza beleza eu colher aqui já esse baú a gente recolhe essas coisas o que leva tudo para um baú só mais fácil de agilizar né outro javali aqui caso já era também um simon já era recebeu o que era dele gratuito não pago por nada certo eu tô com cacetete aqui tá cantando ó bastão pontiagudo de nível 2 que emissão tá bom mas aqui eu tô vendo bastante faquinha aqui que elas vão ser importante e fazer a eliminação do bob tá ali esquema a galera tá chegando para através desse vídeo aqui ó descrição que a playlist completa aqui tudo nos vídeos aí para você não perder nada tá bom e aí já deixa essa recompensa é essa calça tá mais deixa aqui eu vou deixar nesses dois baú naquele lá e nesse tem que deixar aqui ó eu vou quebrar e aqui pega certo a minha e traga água e tá pegando negócio acelerado ali como e esse mario aqui da frente para a eliminação dele aqui ó certo eu gostei mano quando você abre o seu inventário o zumbi para de bater cara e já recebe que bizarro isso mas legal né e aqui que aquele inimigo que tá de frente aí é uma nossa esse aqui é chato tá vamos ver a fac não sei o que fazer e pronto a jaqueta quebrou pegar outra aqui trouxe uma pior do que eu já tinha o dinheiro e usar essa tá dura aqui certo e pronto tem que tomar cuidado galera que aqui tem o tal de do urso tá e até ver aqui onde ele tá vamos pegar esse voo aqui a mesa limpando todo local aqui tem combustível para opa lobinho mal lobinho mal vamos abrir olha não ele não dá dano galera ó quando tiver que inventário aberto lá que legal hein e beleza já era subiu e colocar esse aqui de volta vou colocar esse aqui tá quebrado vamos lá e vamos lá e vamos aqui opa pronto acho que esse local é que a gente já limpo tá tá limpamos essa parte aqui essa primeira parte entrar para cá agora ai caramba o urso e tá noi a galera lembrei 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 é a dica eu vi no canal do do frangamer tá eu vou até eu acho que é pra cá galera ó é pra cá tem um local que dá para gente trava ele tá aqui 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 eu acho que é aqui vamos ver gente rapaz vamos é aqui galera eu encontrei a gente tem que travar ele ali ó o que que eu vou fazer vou vir curso para cá é mano então eu vi se eu vi essa dica aí no canal do frangamer nem tem o link na descrição aí tá vou até comentar lá no vídeo dele depois se der certo tá não não testei ainda não assistido o vídeo que ele me mandou e vamos testar agora para ver se funciona galera é não tá funcionando não vamos lá mais uma vez é que ele tá muito rápido mano vamos lá vamos lá mais uma vez circulando por aqui tem que travar naquela parte ali tá galera para cá e deixa ele chegar mais próximo eu vou dar a volta por aqui e vou direto para lá para ver se dá certo aí 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 achei achei ele tá vendo galera é mano funciona mesmo em agora vamos ver aqui como é que a gente faz para tá fazendo a eliminação dele e vou pegar um pouco mais perto e pegar a mira e isso mesmo tá galera e se a gente consegue e ele ficou ó eita opa legal deu certo vamos tirar deu certo opa a lana na faquinha toma receba urso mal em ursinho mal deu certo deu certo deu certo grande salve aí para o franco caramba mano ainda bem que eu assisti o vídeo dele eu não tinha vindo aqui ainda tá galera então tem na descrição aí galera também já tá já com mano bem evoluído aí também mano nossa cara eu julgo dizer que isso deve ser um deve ser um bug né mano e obviamente deve ser um bug aqui vamos ver vamos colocar aqui então os ursos que tiver no local ele te faz esse procedimento tá peraí deixa eu fechar aqui agora vamos comandar e nossa que da hora galera que da hora mesmo então agora vamos aqui para baixo aqui eita pega e esses inimigos aqui eu vou fazer questão de eliminar eles essas armas aqui tá vou deixar essas lanças aqui para poder estar fazendo a eliminação do urso caraca mano que insano velho muito bom e tem mais ursos por aqui tá não me engano são três ursos cara ó mais um ali ó falando nisso ó ai achei ele é shell shell mais um urso ali ó nossa outra shell cara nossa agora vamos duas aqui comi aqui um feijão beleza vamos lá chamar a atenção dos ursos e fazer aquele mesmo esquema então tá ver se eu consigo pegar a mira pega a mira cara nossa tomei logo uma mordida dele vamos para cá ó fazendo aquele mesmo esquema opa põe põe ai 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 é só parar tá galera não precisa é só parar vamos para cá ó lá sucesso galera já peguei o esquema já ó é só você parar ali que ele para você não precisa correr ele vai parar hahaha não contava com a minha astúcia uuuu garoto essa foi sensacional hein galera comenta ai o que vocês acharam se vai te ajudar vou tomar uma água aqui opa ahaha não oleque insano cara Vamos colocar essa outra pra cá, então Certo? Pronto, agora vamos descer Beleza, que eu acho que vai ter mais um urso Ainda, tá? Tocar no corrente aqui, ó Toma Já era Elimination Vamos prosseguir por aqui Ó o urso ali, ó Acabei de ver, mano, ali em cima Vamos fazer eliminação desses aqui E o urso agora vai ser fácil Eu acho que o mais difícil aqui do mapa Era o urso Provavelmente deve ser algum bug, tá? Então, se quiser aí já Eita, nós Levanta, levanta, levanta Levanta Vamos lá, trair o urso pra lá de novo Mano, esse esquema De subida Do jogo também eu acho incrível, tá? Vamos parar aqui Ó lá Eita Ah não Vamos lá fazer aquele esquema de novo Agora esse daqui ele viu a gente, tá? Ficar um pouquinho mais pra baixo Então é sujeito ao erro, tá? Deixa eu abrir o inventário aqui Pra ver se ele vai vir em cima Ele não vem em cima Tá vendo, galera? A gente pode ficar com o inventário aberto ali Ele fica lá embaixo Muito legal isso, tá? Passa ele pra cá Sem que ele possa dar Certo dano na gente Certo? É que essa botinha que eu tô aqui, mano Ela é muito... Muito lenta Aí Perfeito É pra subir, cara Ele tá descendo, mano Ufa Aê Ele tá descendo, cara Eu tô apertando É que eu tô pelo teclado e mouse Sabe, galera? Beleza? Último urso Eu acho Perfeito Então é isso, tá, galera? Quando você vir aqui Venha com bastante lança Dessa de arremesso Né? Pra você poder tá eliminando os ursos aqui E eu vi aquele barato ali Tá? A caixa ali Eu não abri ainda Porque vamos abrir já logo ela Pra ver o que tem dentro Exato Então é um recurso muito bom Pra você poder tá limpando aqui o local Vamos terminar de limpar ele todo Pra ver Os possíveis recursos Que a gente pode tá conseguindo aqui Eu trouxe também As ferramentas Pra gente poder tá farmando, né? Ó Vou atirar nesse daqui Mano, essa faca aqui Ela é perfeita pra qualquer tipo de farm Qualquer mapa, cara Vai, mano Tomou Baixou de novo O Jorge Correu Pronto Bom, aqui a gente vai encontrar mais um baú Vamos ver os recursos que tem dentro dele Um pouco Aqui a tubulação Onde a gente vai conseguir lá o combustível Onde o urso também tava Espaço suficiente Aparentemente não dá pra gente transferir pro inventário As mensagens Aparentemente o mapa é listado Tem mais coisas aqui que a gente não abriu, tá? Depois eu venho coletando esses recursos aqui Vou mostrar pra vocês aí os possíveis itens que a gente consegue aqui no local, tá? Esse que é o interessante da gente poder tá fazendo Beleza Olha aí, galera O tanto de coisa que vem aqui, ó Aqui a gente sobe Já limpou essa parte aqui de cima Porém não abriu esse baú aqui, certo? Tem mais itens Muito bom Aqui tem a árvore do pão Então pra gente poder tá farmando Aqui já é a saída, certo? Tem nada pra cá Descima de alguma coisa Mais um baú aqui Perfeito Outra descida Provavelmente pra descer onde a gente tava lá agora Prego Ok Tem mais inimigos aqui, hein, galera É o Jorge Não tem problema Vizinho fraco Aparentemente os piores zumbis É aquela Aquela Shelly, né Meu pai amado Zumbizinho chato E o urso Porém o urso, galera Ó Encontramos uma arma Calibre 12, tá? Shotgun Tem um zumbi lá em cima De restante a gente já pegou aqui Vamos ver o que tem mais lá em cima lá Então a dificuldade do mapa Ele gerava em torno do urso, tá? Porém a gente fez eliminação Ih, rapaz Urso, isso facilmente Uma dica aí do fangamer, tá? Vem qual é que eu vou assistir o vídeo dele lá Eu não comentei Mas depois eu vou comentar Beleza? Se quiserem ver lá O canal dele também tem aí na descrição Ok Perfeito Ó Os possíveis efeitos que a gente pode estar conseguindo aqui Tem mais um inimigo Mais um baú aqui, ó Já era Perfeito? Agora sim Eu acho que a gente limpou O local completo, tá? Ó Ih, milho Ó, mano Sempre apare... É a primeira vez que eu pego esse item aqui, tá? E o farm aqui contínuo Que a gente pode estar farmando, tá? Ó Agora o que você pode estar fazendo? Você deixa os itens aqui no baú Já fez eliminação de todos os inimigos, certo? Pronto, ó Já fez eliminação de... Então... Caraca, tem mais inimigo ali? Faz eliminação... Ah, ele viu a gente? Olha, mano Que da hora esse esquema de descida, né, mano Do jogo Faz eliminação... É que eu não vim por aqui, né? Faz eliminação de todos os inimigos que tiverem aqui no local Feita eliminação de tudo Você guarda os itens aqui no baú Né? E deixa o personagem farmando automaticamente Quando ele recolher todos os itens do mapa Você vai na sua base e guarda Depois só vai indo na sua base pra você guardar os itens, né? Beleza, galera? Então, este foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou, deixem a sua avaliação no vídeo Acho que é muito importante O engajamento do canal aí, tá? Está divulgando pra mais pessoas Certo? Se caso tem um amigo seu que jogue aí Que tem uma certa dificuldade no jogo Compartilhe o vídeo aí pra ele também Pra poder estar limpando aqui facilmente o local Beleza? Tamo junto também O canal aí do Frank Gamer vai estar na descrição Espero que você tenha gostado Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!